Na bola, a finalização do Ciro foi pra longe Na bola, a finalização do Ciro foi pra longe Na bola, a finalização do Ciro foi pra longe Na bola, a finalização do Ciro foi pra longe Na bola, a finalização do Ciro foi pra longe A finalização do Ciro foi pra longe 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 Ciro foi pra longe